Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael trazendo aí novidades sobre o Nintendo 64 galera Infelizmente eu não peguei o Nintendo 64 né, fiquei chateadão Acabou acontecendo algumas coisas que deixaram um pouco chateado Não só com a pessoa que eu estava negociando né Tipo assim, eu tinha tratado com ela de pegar no mesmo dia Falei com ela, vou querer um videogame sim, vou te dar pá Falei para ela que ia ter o dinheiro pá, inclusive falei com ela na ligação E infelizmente, sei lá cara, por algum motivo aí Algum motivo não, o pessoal teve um motivo, só que faltaram com a palavra comigo né Então já fiquei meio chateado com ela, porque eu tinha tratado de pegar o videogame aí no mesmo dia Ela demorou, que ela tem umas crianças pequenas né E falou que estava esperando alguém ficar com o filho, uma menina ficar com os filhos dela Entendi essa parte aí, beleza Só que ela demorou e no dia seguinte O marido dela sem avisar na parte da manhã saindo para o trabalho O cara pegou as fitas e vendeu para o amigo do trabalho dele Entendeu, ele pegou as fitas, eram 6 fitas Pegou e vendeu as fitas para o amigo dele, certo Aí eu mexendo na LX procurando outros itens, eu vi o anúncio de novo Só que colocado pelo marido dela né Aí eu vi que o videogame estava a 200 reais Eu falei assim, ah, o videogame está a 200 reais A mesma pessoa que eu vi pelo telefone né Eu tinha marcado o telefone né Campo Grande, a região Eu falei, pô, esse anúncio está muito parecido com aquele anúncio daquela menina Eu vou perguntar se ela baixou o preço Fui lá, perguntei se ela baixou o preço Né Aí ela, não, mas o anúncio está aqui, não sei o que Pô, aí ela demorou um pouquinho, daqui a pouco ela me responde Respondeu que o marido dela vendeu as fitas, que não sei o que Conclusão Uma parte que eu ia pegar o videogame com dois controles Dizendo que um está bom e o outro tem que consertar né Os controles são indiferentes, o controle dá para a gente comprar depois Até pela internet depois é indiferente E uma fita vermelha, cartucho de expansão vermelho né E as seis fitas e os seis cartuchos né Então o que acontece Os cartuchos em si, eu nem ia ficar com os cartuchos Que eu quero falar a verdade Eu ia vender os cartuchos Interá Interá para comprar um Everdrive Para poder jogar todos os jogos do Nintendo 64 pelo Everdrive Entendeu, eu estava pensando em fazer isso Só que o que acontece Se eu fosse comprar um videogame e depois comprar o Everdrive Para mim acho que não compensa Entendeu, pegar o videogame só com cartucho vermelho Cartucho vermelho eu posso comprar outra hora Numa feirinha aí Ou comprar em algum lugar aí nas minhas caçadas Entendeu, então ela pediu duzentos reais Eu falei, duzentos reais não rola Duzentos reais não rola porque Pô, eu ia pegar tudo por trezento agora Só quer vender duzentos reais só o videogame puro sem fita Aí eu não achei com o que compensar Aí eu acabei falando com ela Se a senhora quiser cem reais está na mão Mas duzentos não dá não Duzentos reais galera Nessas minhas caçadas games Eu consigo comprar muita coisa Entendeu, inclusive o meu Nintendo Wii Que eu mostrei aí O Nintendo Wii que eu mostrei numa das caçadas Eu paguei duzentos Não sei se foi duzentos e cinquenta ou foi duzentos Eu acho que foi duzentos que eu paguei Pô, o Nintendo Wii com nove jogos originais Três controles Dois controles quer dizer Volantes pra caramba Acessório pra caramba Paguei duzentas contas na caçada Então o que acontece Duzentos reais eu sei Se tiver um Nintendo 64 na feira Eu vou pegar por esse valor Então não vale a pena eu pagar duzentos reais No videogame só com cartucho vermelho e sem fita Entendeu Pô, eu fiquei chateadão Porque eu estava contando com esse Nintendo 64 Para trazer para a nossa coleção Entendeu Fiquei chateadão Até botei o vídeo lá como estreia Eu não vou nem remover o vídeo Que isso aí vai ficar de exemplo pra vocês Fica de exemplo pra vocês O que pode acontecer Entendeu Fica de exemplo aí Entendeu Vou mostrar um pouco um trecho da conversa aqui Para poder Não ter aqueles retardados Sempre tem aqueles retardados O canal sempre Tem gente bacana Tem gente que entende Mas tem aqueles caras que são retardados Ah, você está mentindo Entendeu Então o que acontece O canal aqui não é Não é para mentir Se for para mentir Eu não vou Não tem nada a ver uma coisa com a outra A parada acontece Esses lances acontecem na vida Às vezes você planeja uma coisa E dá errado em algum motivo Vamos ver um lance da conversa aqui Tu vê que estava indo tudo bem Ela mandou o vídeo Tá vendo Ela mandou o vídeo Do negócio funcionando Aí falou comigo Não vou botar a voz dela aqui Se ela falou comigo Aí está beleza Nós marcamos Show Agora é só pegar ele Junto e mandar a foto Ela foi mandando a foto de tudo Pá, bonitinho A memória dentro Sim, ok Só estou aguardando Para eu pegar meu videogame Pô, já botei Só estou aguardando Só Ela está bom Vai sair que horas daí Tirei a tarde Eu tirei a tarde Do outro dia Ela tinha marcado no mesmo dia Ela não pôde fazer Não pôde fazer entrega Depois no outro dia Eu estava aguardando Pô, deixei até de trabalhar Na parte da tarde Para poder Esperar o videogame Tirei a tarde Só para receber esse videogame Ela, caramba Eu te esperando Caramba Eu estou esperando Uma menina Que vai ficar com as crianças Está vendo Era a menina Que ela estava esperando Porque ela tem filho pequeno Ela não poderia se deixar sozinha Dentro de casa Poderia acontecer Algum acidente Com as crianças Aí eu Está beleza É só me falar Para mim E que eu chego lá E maduro rapidão Ok A menina veio Aí isso aqui já é Umas treze e meia da tarde Ela Poxa vida Ainda não A noite você Poderia ou não Porque eu poderia Pegá-los Na escola Só que deu o horário Aqui E depois eu liguei Para ela E ela demorou muito Entendeu Aí eu tinha marcado Para o outro dia Está vendo Uma e meia Para o outro dia Está show Está marcado Ok Boa noite Aí eu vi o anúncio De noite Eu falei Boa noite Abaixou o preço do videogame Pensei que tinha tirado o anúncio Falei com ela Ela falou que ia tirar o anúncio Ela falou assim Marcos Ela falou assim Marcos Você tem certeza que vai ficar com o videogame Eu vou tirar o anúncio Aí eu falei assim Vou ficar com o videogame O videogame é meu Pode tirar o anúncio Que eu estou Só esperando você vir me trazer Aí está Aí ela Oi caramba Meu marido mexeu Lá Ele vendeu as fitas Para um amigo do trabalho Sem me avisar Mas ele Mas ele deu Duzentos nela Estamos Precisando Porque estamos no escuro É para pagar duas contas de luz Ele Desesperado Acabou vendendo Bem galera Em relação aqui Que ele vendeu Para pagar a conta de luz Esse negócio aí Eu seriedade galera Eu até entendo Entendeu Não é problema meu Eu acho que mesmo assim A pessoa tem que ter palavra Eu acho que nada justifica Você quebrar sua palavra Sinceridade mesmo Eu sou assim Se eu der uma palavra Para uma pessoa Aquilo ali Porra É a mesma coisa que um contrato Eu acho que a única coisa Que o homem tem de privilégio É a sua palavra Com os meus clientes Aqui para você ter ideia Eu fechei três grades E uma grade de ar-condicionado Para entregar para a cliente minha Deu valor a ela Ela simplesmente Falou assim Mas passa quanto Que eu vou depositar Depositou o dinheiro Não passei recibo Não passei nada Nota Não passei nada Para a minha cliente Porque ela me conhece Entendeu Entendeu Fui lá E estou entregando o trabalho Essa semana Mandei a foto para ela Ela está pronto Para marcar Para poder instalar Cara Ela sabe que eu sou Um cara de palavra Agora Uma coisa que eu não suporto São pessoas que não tem palavra Ah meu marido Um desespero vendeu Cara Não é questão de desespero Que eu ia dar O dinheiro inteiro Para ele ali Entendeu Vendeu porque Ah vamos vender A gente vai E pede mais um pedacinho E ia ganhar Mais um pedacinho Quer dizer Estava trezentos Vendeu duzentos Fita para o cara E pensou Que eu ia pegar Para o duzentos Entendeu Mas aí eu fiquei chateado Com a atitude dela Certo Porque tinha que ter Me avisado Pô Se tivesse conversado Né Tivesse conversado Aqui para baixo Aqui galera Eu não vou mostrar O resto da conversa Porque aí ela Explicando coisas Da família Não sei o que É besteira ali Sinceridade Eu achei que é Conversa para boi dormir Sinceridade Mas infelizmente Eu não pude ficar Com o videogame Beleza Não pude ficar Com o videogame Eu ofereci a ela Sem a conversa A gente conversa Mais aqui embaixo Não vou mostrar A conversa Porque Ela falando Que no máximo Que eu posso aceitar É Cento e oitenta reais Eu falei Pô Eu falei Senhora Cento e oitenta reais Eu compro Numa feirinha Com um monte de fita Ou compro na internet Pelo menos com duas fitas Com controle de duas fitas Cento e oitenta reais É Para um videogame Sem fita Mesmo com um cartucho De expansão vermelho Entendeu É foda Tipo assim Vai comprar um videogame Se chegar pelo menos O que eu estava Interessado Era mais os acessórios Porque eu tenho Nintendo 64 Ele está sem a fonte Mas ele funciona No meu Nintendo 64 Ele está sem a fonte Sem controle E sem E sem controle E sem aquele cartucho De expansão Mesmo se eu pegar Um 64 queimado Eu só montar o meu Está entendendo Então não compensa Pegar um videogame Que não tenha fita Entendeu O controle tem que consertar Eu achei que seria O gasto seria muito elevado Para esse videogame Eu pagaria Eu pagaria 180 Aí teria que comprar Uma fita Porque eu queria Quero usar o videogame Eu quero comprar E já usar Eu não gosto de comprar Para guardar Eu gosto de comprar E já jogar Um pouco Já Entendeu Terei que comprar Uma fita Aí teria que comprar Os acessórios Ah Está sabendo uma coisa Mano Falei Se a senhora quiser 100 reais Está na mão 100 reais Eu vou lá e pum E pego o videogame 100 reais Mais que isso Para mim não vale Porque se eu Nessa escassada Game aí Já vi Nintendo 64 Com duas Três Quatro Fitas Por 150 reais E a galera Sabe o que eu estou falando É verdade Entendeu Então galera Só deixando parecer Aí do que aconteceu Infelizmente Eu não pude ficar Com o videogame Porque a menina Quebrou a palavra dela E eu não gosto Que quebrem a palavra Entendeu Eu sou negociante De Eu sou negociante De videogame Eu gosto de negociar Aquilo ali E aquilo ali Entendeu Eu não acho maneiro A pessoa falar Não Vou te dar isso E isso Chegar no final No final das contas E entregar outra coisa Independente do que aconteceu Dos motivos Que não é problema meu Sincero pra você Não é problema meu Eu entendo Certo Mas eu acho Que não é motivo Pra quebrar ali A palavra Eu falei Eu vou ficar com o videogame Pode vir Pode vir Conversei Liguei pra ela Falei Pode tirar o anúncio Seriedade Eu fiquei chateado Aí Até entendo o lado dela Mas Quebrou a palavra comigo Eu não gosto Não curto isso Beleza galera Espero que vocês Espero que vocês tenham entendido Né Vocês Não vou remover o primeiro vídeo Porque Vai servir de alerta Pra vocês aí Pra vocês Sempre Pedir foto Né Do aparelho Pedir teste Pedir teste em vídeo Certo Por que? Porque você pode levar isso aí Gato por lebra Entendeu? Pô meter uma coisa e levar Falei Tira foto Os acessórios Reúne tudo junto Tira foto e manda pra mim Porque na hora que eu fosse Receber ela lá na rua Lá Eu não vou trazer nem pra minha casa É outra coisa galera Não receba pessoas estranhas Na sua casa É muito perigoso isso Entendeu? Ainda mais eu que sou Colecionador Imagina Eu recebo alguém na minha casa Aqui O cara Porra Sei lá né mano Hoje em dia o mundo Tá tão sinistro né mano Vê o O caso aí da 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 Aconteceu nas escolas aí Que os moleques Entraram Brincando de videogame aí Sei lá Passaram na câmera Que esses caras Fizeram um monte de merda Né Então hoje em dia O mundo a gente tem que O nosso lar É o nosso porto seguro Então não é qualquer um Que a gente coloca Dentro de casa não Então sempre receba Sempre marque em lugares públicos Numa praça bem movimentada Num shopping Entendeu? Num supermercado Em frente de um supermercado Num lugares públicos Pra poder fazer negócio Nunca leve pra sua casa não Entendeu? Peça vídeo Se a pessoa não quiser Mandar um vídeo funcionando Ó Bota pro teste aí Num videogame funcionando Num vídeo aí Fala meu nome Se a pessoa não quiser Porque tem alguma coisa de errada Entendeu? Isso é fato Beleza galera Vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Vai ficar como esclarecimento Tô meio chateado aí Porque eu deixei de pegar Um videogame bem bacana Né Eu ia ter que consertar O controle Lógico Ela falou que o analógico Tava quebrado Mas isso pra gente é É pinto no lixo É molinho A gente faz até o analógico Aqui a gente Aqui a gente tira a onda Em relação a construção De acessórios Tá ligado? Que a gente aqui é o bichão Beleza galera Fechando por aqui A gente vai pegar outro Vamos ter paciência Né A gente vai Na paciência A gente vai Vai acabar encontrando outro Aí nas nossas caçadas Aí Ou na internet Muito obrigado a todos Aí galera Não esqueça de compartilhar O vídeo aí Vai ficar uma boa dica Aí pra vocês aí Tamo junto Deixa o seu like Não esquece de deixar o seu like E também deixa a sua opinião Os comentários aqui No campo aqui embaixo Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau